Fala aí galera, tudo beleza? Aqui é o Dinho, vou passar uma dica aí pra vocês aqui no canal Fazer uma limpeza aí dos bicos injetores, bem fácil de fazer essa limpeza caseira Às vezes acontece aí do carro e tá dando aquele solavanco, é falhando muito na aceleração Ou até mesmo saindo aquele esturo, né, no escapamento Pode ser os bicos injetores entupidos, uma limpeza aí fácil de fazer, vou demonstrar pra vocês aqui E gastando bem pouco material mesmo, já consegue fazer essa limpeza Vou ali na frente do motor e mostrar pra vocês como é que faz É bem simples, vamos conferir aí no vídeo Tirei aqui o bico da flauta, vou fazer aqui uns 4 bicos, essa limpeza Ele tá aqui, tem esse oringa aqui de vedação, pode tirar ele já Onde a gente vai colocar aqui, ó, essa seringa Pra poder fazer a limpeza, ó, tira ela aqui Tiro, e aqui eu já coloco essa seringa aqui nesse lado aqui Onde vai entrar aqui o descarbonizante que eu vou estar usando o K80 Vou plugar aqui já Ele vai ficar dessa forma aqui, ó, bem preso E aqui a gente já coloca essa ponta aqui pra injetar o K80 Assim dessa forma, e aqui eu vou usar esse plug aqui, que é o mesmo plug ali do, que tem ali do carro Tá? Aí eu já plugo aqui Beleza? E pra quem não sabe, pessoal, tá injetando aqui os 12 volts somente, o bico ele não pulsa Tá? Ele fica parado Pra poder a gente pulsar aqui o negativo, que vai ser aqui no fio azul Eu vou colocar esse botão aqui, ó É um botãozinho aqui de comum, que utiliza em segredo, de carro Tá vendo? Aquele que vai pulsar o negativo Tá? Então eu vou colocar ele aqui No fio azul Vou passar uma fita isolante aqui nele Então aqui já tá o botãozinho pra poder acionar ali o negativo, pulsar o negativo E aqui nessa outra ponta eu vou colocar aqui esse jacaré aqui, ó E vou ligar aqui na bateria do carro Então eu vou colocar aqui Vai ser o negativo lá da bateria Passar uma fita isolante aqui também Então, ó, vai acompanhando aqui, pessoal, tá vendo? Já tá aqui já o botão E aqui tem essa garra aqui, ó Que eu vou colocar lá no negativo da bateria Já pode plugar ela aqui no negativo E agora Agora o fio que sobrou eu vou colocar nesse outro jacaré aqui, ó Dessa garrinha aqui vai ser o positivo lá da bateria E coloca lá no polo positivo da bateria Se vocês quiserem tá tirando aí do polo aí do carro Da bateria aí pode tá desligando também Tá? Então já pluguei ele aqui E aqui o botãozinho que vai acionar aí o bico Pra poder pulsar Não sei o que dá pra ouvir aí na câmera aí, ó Ele faz o pulso Então é bem simples, agora a gente vai usar aqui o K80 Vou colocar aqui a ponta Vou injetar um pouco de K80 aqui, ó E agora a gente aperta o botão aqui Pra poder fazer o pulsionamento negativo Aí injeta mais, ó O K80, ele vai fazendo a limpeza Vocês vão observando aqui que ele vai abrindo o leque Aqui vai melhorando Tá? Ele já tá expurgando toda a sujeira aqui do bico Tá? Que fica aqui, ó Injeta o K80 E vai apertando o botão Até você ver aí que o leque tá ficando bom E vai fazendo isso aí Até ver aí o leque aí Se já tá ficando legal aí a abertura aqui Tá? E vai lá, pessoal Ó, pau no gato Então aqui eu já acho que já tá o suficiente já de limpeza Agora eu desplogar ele aqui, ó Já pode tirar aqui ele E fazer aquela limpeza também externa também Aqui no bico Pra finalizar a limpeza Só vim aqui e já Fazer aquela limpeza externa aqui nele Pode vir com uma flanela Passar aqui nele todo já Pra finalizar a limpeza desse bico E pronta a limpeza aí Limpezinho caseiro aí Que pode ajudar bastante Aí tá resolvendo o problema aí De carro falhando aí Dá um solavanco Dá um pipoco, escapamento Isso aqui resolve Essa limpeza caseira Eu vou fazendo uns quatro bicos E é isso aí, pessoal Essa é a dica que eu trouxe hoje pra vocês Se vocês gostaram aí Se inscrevam aí no canal Deixa um like aí no vídeo Tá? Se inscrevam aí pra dar uma forcinha aí no canal aí Que tá começando, beleza, meus amigos? Eu vou ficando por aqui Um forte abraço